Eu estava lá no céu, tranquilo a meditar De repente um anjo começou a me falar Chegou a sua vez, já sei o que você quer Um carro, uma casa, muita grande, uma mulher É fácil resolver, já sei pra onde irá A Terra é um planeta que você vai adorar Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo, agachado Careca, seguente, pelado Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo, agachado Careca, seguente, pelado Entrei num corpo e vim, nasci nesse lugar E desde muito cedo comecei a trabalhar Então eu percebi, não tive muita sorte O homem quer ter tudo, esse planeta tá de morte O carro que eu comprei, tive que financiar E a casa onde eu moro, eu tive que alugar E a casa onde eu moro, eu tive que alugar Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo, eu tive que alugar Meio de cabeça pra baixo, agachado Careca, seguente, pelado Num sonho então o anjo voltou a me falar Que havia só um jeito de pro céu poder voltar Era parar de reclamar e começar a trabalhar Construir aqui na Terra toda a paz que eu tinha lá O que se a gente faz, a parte que nos cabe A paz, o amor e o céu estão em toda parte Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo, agachado Careca, sem dente e endividado